O Rescue Remedy é o floral que eu indico sempre ter em casa. Ele funciona para todas as pessoas e é muito útil em diversas situações. Afinal, não é à toa que é o floral mais utilizado no mundo. O Dr. Ba, criador dos florais de Ba e considerado o pai da terapia floral, sentiu a necessidade de desenvolver para os seus pacientes uma essência floral para situações emergenciais ou de muito estresse. Ele então combinou as cinco essências do seu sistema floral para desenvolver o Rescue Remedy, ou também chamado Remédio Emergencial. As essências são o Start of Battling, para o choque emocional ou trauma, que reequilibra o fluxo energético entre os nossos corpos sutis e o corpo físico, uma vez que choques e traumas podem desalinhar esse fluxo. Combinou também o Rock Rose, para o medo intenso, que traz coragem para a gente superar esse medo. O Empatins, para a tensão mental ou física, que reverbera calma e tranquilidade. O Cherry Plum, para não perder o controle interno frente às adversidades, trazendo serenidade e clareza mental. E por último, mas não menos importante, o Clematis, para trazer foco e presença no aqui e agora, e assim evitar a fuga mental diante dos problemas. Quando fazemos uso do Rescue, ele atua no nosso corpo, organizando e elevando o nosso campo de energia, ajudando a nos acalmarmos e acolhermos a nós mesmas nos momentos desafiadores. Nos ajuda a retomarmos o nosso centro. E em quais situações nós podemos nos beneficiar dessa essência floral? Por exemplo, quando nós estamos muito cansadas, quando temos eventuais dificuldades em dormir, ou antes de ir a uma reunião importante, ou de uma entrevista de emprego, de uma avaliação, quando estamos muito estressadas ou agitadas, após conflitos, discussões, choques emocionais, para todo e qualquer momento desafiador, desde grandes crises até situações mais pontuais do dia a dia. É importante comentar que essa essência, apesar de incrível, não substitui as demais essências do sistema floral do Dr. Bach. Cada uma das 38 essências do sistema floral tem uma ação pontual e pode ser perfeitamente combinada com o uso do Rescue Remedy nas fórmulas florais. Eu sou uma grande fã desse floral, eu uso ele em diversos momentos da minha vida, eu indico o uso para as minhas clientes e comento bastante sobre ele com as minhas alunas. E você, já fez uso desse floral? Comenta para mim aqui embaixo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto